Gente, vocês ficam criticando aí o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, mas vocês não sabem que na verdade a pandemia atingiu o mundo todo. Queriam que ele fizesse o quê? Não tinha mais o que fazer, foi lá, segurou, né, promoveu ali, agora tá comprando aí várias vacinas, tá vindo, tá chegando já, Bolsonaro vacinador, né, pra economia, é fazer o quê? Mandou fechar tudo, quebrou tudo, mas o país, o mundo inteiro quebrou, pandemia no mundo inteiro, morreu gente no mundo inteiro. Queria que Bolsonaro fizesse o quê? No mundo inteiro teve pandemia, no mundo inteiro teve quebradeira. Esse é o nosso discurso agora, atenção, bois bolsonaristas, esse é o nosso discurso de agora defender o nosso presidente homicida em massa, dizendo que a pandemia é no mundo inteiro, essa agora é a resposta oficial do governo pra todo e qualquer questionamento. Mas vejam só, pra manter esse nosso discurso, meus caros irmãos patriotas, cristãos, conservadores, bolsonaristas, nós precisamos primeiro mostrar que o IPEA é comunista. Por que o IPEA é comunista? Mas como assim, o IPEA não sempre trouxe estudos aí que fundamentaram teses liberais, né, o IPEA não é um instituto respeitadíssimo, né, pela sua imparcialidade, pela sua precisão técnica nos estudos, não tem um, pô, tem membro do IPEA no governo, Bolsonaro, fazendo política econômica, etc. E aí? E aí, quem, qual é? Pois muito bem. Antes de continuar com esse vídeo, você saber por que o IPEA é comunista, você já sabe o que você vai fazer, né? Você vai fazer o cálculo macroeconômico de demanda agregada em cima do botão de se inscrever no canal. Você vai misturar o consumo das famílias com o gasto do governo, com o investimento nas empresas, com o resultado do balanço comercial, da balança comercial, pra chegar no produto interno bruto do sininho, pra receber as notificações. Muito bem. Diz o estudo do IPEA, Brasil teve mais mortes por Covid-19 e mais desemprego do que a maioria dos países. Isso uma análise técnica do IPEA, demonstrando o seguinte, o levantamento mostrou que o Brasil registrou proporcionalmente mais mortes por Covid-19 em 2020 do que 89,3% dos demais 178 países analisados pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o Brasil teve um desempenho pior do que 90%. 90% do mundo saiu-se melhor na preservação da vida dos seus cidadãos do que o governo de Jair Bolsonaro. E aí, vocês ainda querem me dizer que a pandemia foi no mundo inteiro? Que aqui o Bolsonaro fez tudo o que podia fazer, que repassou o dinheiro e que era isso? Que o presidente da república é só um repassador de dinheiro? É praticamente um despachante de luxo, né? O presidente da república. Pô, a gente deveria fazer a disputa da presidência da república por concurso, né? Não por eleição. Ele tá lá pra comandar alguma coisa, tomar alguma decisão? Não. Ele tá lá pra ser repassador de Ah, mas foi o Supremo que obrigou. Você leu a decisão do Supremo? Não leu. Obrigado. Então, não vou sequer discutir com você porque você não tem a menor ideia do que você tá falando. Porque você não leu aquilo que fundamenta o que supostamente seria um fato que você estaria afirmando o que não é o fato, porque você simplesmente está repetindo bovinamente aquilo que Jair... Repita comigo. Bovinamente aquilo que o seu mito Jair Bolsonaro diz. E mais, né? Mas, pelo menos nós já se preocupamos com a economia, né? O pessoal morreu aí, não sei o quê, mas fome também mata, né? Desemprego também mata. E aí o negócio era preservar a economia, né? E é isso que sempre, como os ministros de Jair Bolsonaro dizem, né? O nosso presidente sempre disse que sim, preservar vidas, mas também economia. Muito bem, economia. O Brasil registrou queda no nível de ocupação, ou seja, aumento no desemprego, mais intenso do que 84,1% dos demais 63 países analisados pela OIT entre os últimos três trimestres de 2019 e de 2020. Ou seja, o óbvio. É um estudo para afirmar o óbvio, por quê? Porque a gente precisa ter fundamento técnico, ter dado, ter fato, para esfregar o óbvio na cara de gente que prefere, em vez de enxergar o óbvio e de fazer um raciocínio lógico simples dentro da sua cabeça, prefere enfiar a sua cabeça dentro de um orifício metafísico, um orifício metafísico cheio de coliformes intelectuais, pseudo-intelectuais, e embrenhar o seu rosto nesses coliformes pseudo-intelectuais deste orifício metafísico do que, vejam só que eu estou sendo absolutamente respeitoso, estou falando aqui de coisas tudo no campo das ideias, preferem fazer isso, lambuzar-se desses coliformes pseudo-intelectuais deste orifício metafísico do que enxergar o óbvio. Por isso que o óbvio precisa sempre vir bem fundamentado, precisa sempre vir com dado, com técnica. E é exatamente isso que o nosso querido IPER nos traz. Ah, mas peraí, a Suécia, que também, né, tem gente que adora Suécia, que está falando aí que agora Suécia é o exemplo do Brasil, não sei o quê. Muito bem, a Suécia foi contrária às medidas de distanciamento social, assim como Jair Bolsonaro, e tentando salvar esses empregos, acabou com mais mortos do que Noruega, Finlândia e Dinamarca, sem ter poupado um emprego sequer em relação a esses seus vizinhos. Se não querem falar de Suécia, vão falar de Suécia. Na lista de 64 países da OIT, Suécia aparece como 37º na queda de ocupação de mercado em 2020. E mais, né, atestando o óbvio também, ah, mas teve número de morte aí que foi maior em outros países, países desenvolvidos, e aí, refute isso daí, seu falso liberal, bumbum guloso do bumbum livre. Alguns países ricos, veja só o que diz o estudo do IPER, então é um óbvio, assim, se o sujeito parasse para analisar um segundo daquilo que ele estava falando, ele saberia disso. Alguns países ricos só têm mais mortes em percentual da população local, total, porque tem proporções de idosos bem maiores do que a nossa. Coronavírus é um vírus que é mais fatal para os mais velhos. Países que têm mais velhos, que não é o caso do Brasil, é um país jovem, né, um país que acabou de sair do seu bônus demográfico, ainda tem muita força de trabalho jovem, não vai morrer proporcionalmente em relação à população total, tanta gente quanto países mais velhos. Mas veja só, quando a gente limita a amostra, coloca a amostra de idosos brasileiros em relação a idosos de outros países, a nossa mortalidade é maior do que a de quase todos eles. E na população de até 59 anos, a nossa mortalidade é bem maior do que a qualquer, de qualquer um deles. O Brasil é o país que proporcionalmente mais deixou os jovens morrerem por coronavírus. Jovens morrerem por coronavírus. Assim, quando ajustamos a mortalidade, a distribuição das populações nacionais por idade e sexo, esses países ricos deixam de ficar pior do que nós. E mais do que isso, né? Bolsonarista adora dissitar, mais uma vez, sem ler, sem saber o que tá falando, a Bélgica. Olha o quanto de gente tá morrendo na Bélgica. O sujeito lá da Bélgica é genocida? Ele tá promovendo o morticínio? Ele é negligente? Você sabe como que é feito o cálculo de morte por coronavírus na Bélgica? A Bélgica parte da premissa de que todo mundo que morreu em asilo, por exemplo, morreu de coronavírus sem necessariamente passar por qualquer exame. Isso porque o próprio secretário de saúde da Bélgica disse nós superestimamos os nossos números, nós trabalhamos com o pior cenário possível, que é aquele que a gente não tivesse, a gente não tiver feito nada. E se todo mundo, todas as mortes do país tivessem ido por coronavírus, nós vamos trabalhar com esse número, porque esse é o cenário mais realista que nós podemos trabalhar. Vamos trabalhar com o pior cenário possível, que aí a gente tá sempre preparado pro pior. Ou seja, os números de mortes da Bélgica são oficialmente superestimados. Diferente do Brasil, que o sujeito morrer precisa ficar comprovado que ele morreu de coronavírus, que é o que acontece na avaliação da maior parte dos países do mundo, a Bélgica optou por presumir a morte por coronavírus de idosos. O idoso morreu, morreu por causa de coronavírus. Juntando todas as outras causas de morte e acumulando no coronavírus pra ter o número mais fatal possível, pra trabalhar, pra que a sua Secretaria de Saúde trabalhe com o pior cenário possível. Diferente do Brasil, né? Que preferiu jogar pra Deus e falar, é isso aí, vou trabalhar com o melhor, vai dar tudo certo, ou acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído e receitar cloroquina. E é isso aí, tá tudo bom, tá tudo bem, o nosso mito vai nos proteger. Então, pra finalizar, né? Essa trágica verdade, que a gente precisa continuar expondo, né? O morticínio provovido por Jair Bolsonaro e a destruição de empresas, de empregos, de famílias, por parte de Jair Bolsonaro. A sua taxa, né, de ocupação saiu de 55,8% pra 48,8%, portanto, uma das menores taxas de ocupação, ou seja, uma das maiores taxas de desemprego de todos os países do mundo. O mundo hoje se recupera. E isso aqui eu tô falando só de 2020, viu? Isso tudo de pé é 2020. 2021, meus amigos, o mundo se recupera da pandemia do coronavírus e nós já estamos, caso os senhores não estejam cientes, numa terceira onda. Os hospitais hoje já são obrigados a lidar com terceira onda de internações. Eu conversava dia desses, né, como vocês sabem, eu tô muito presente em fiscalização e sempre dialogo muito com gestores de hospitais para os quais eu destino emendas, pra saber como é que tá a situação desses hospitais, como é que essas emendas estão sendo destinadas pra quem, estão beneficiando quantas pessoas, como é que tá a inflação dos preços de insumos hospitalares. Eu tô sempre muito ligado nessa área porque a maior parte dos meus recursos, das minhas emendas parlamentares, em vez de usar pra comprar trator, eu uso pra insumos médico-hospitalares que eu contribuo com esses hospitais, né, com muito orgulho. E um gestor de um hospital estadual, um dos maiores hospitais estaduais aí do estado de São Paulo, disse que eles estavam utilizando o pronto-socorro e a enfermaria como UTI, leitos de enfermaria e do pronto-socorro, de cerca de 20 leitos, né, que deveriam ser pra casos mais leves, moderados, utilizando UTI e Covid, porque os casos mais leves e moderados, mesmo aqueles com potencial de se tornarem graves, eles não estavam conseguindo manter as enfermarias e os pronto-socorros, porque não havia leitos suficientes pra isso. Isso tudo graças a um animal, graças a um genocida, graças a um sujeito que promove morticínio, que se negou a adquirir vacina, engana uma parte, infelizmente, ingênua da população em nome de um projeto de poder pessoal.